Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Pela velha, erra a boca aí, vai, 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 vai A danada representa, vou loguinha sem vergonha Pra transar fica melhor lá, pode tomar numa conha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha A danada representa, vou loguinha sem vergonha Pra transar fica melhor lá, pode tomar numa conha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, quando canta amor, eu sei bem que você gostou Porque até você que pagou, eu gostei, você me pegou Pra fora do cartão, pra fora do cartão, eu sei bem que você gostou Não tem velho, você que pagou Eu gostei, você me pegou Pra fora do cartão, eu sei bem que você gostou Pela velha, erra a boca aí, vai, 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 vai Esse é o único original, DJ Kavikaze, pô. Mas esse é o DJ Jubão. Eu sou o Jack. Eu sou o Jack. Eu sou o Jack.